Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês algumas flores das rosas do deserto e também vou estar mostrando algumas flores aqui do meu jardim. Primeiramente eu quero estar mostrando para vocês essa linda rosa do deserto que tem quatro dobras, olha só, quatro camadas, né? Olha só que coisa mais linda pessoal, eu estou encantada com essa rosa do deserto. Ela é rosa mescladinha com branca e ela é muito bonita. Essa daqui abriu agora há pouco e eu não poderia deixar de estar mostrando para vocês. E ela aqui tem mais dois botõezinhos para me dar mais flores. Eu estou muito feliz com ela. Essa rosa do deserto eu ganhei uma mudinha de galho da minha prima Daiane, muito obrigada prima. E daí gente, ela foi bem difícil de conseguir, de eu conseguir enraizar ela e ela dá o brotinho, né? Mas agora, graças a Deus, deu certo. Eu consegui que ela enraizasse e que dasse o brotinho. Eu até vou precisar fazer uma decapitação nela porque ela não está muito bonita. Mas olha só que flores maravilhosas que eu estou encantada com a beleza dessas rosas do deserto. Muito bonita mesmo. Eu também tenho essa outra que também foi a minha prima Daiane que me deu. Essa daqui também é dobrada. Ela tem duas camadas e ela é muito bonita. E aqui tem outro botãozinho para me dar mais rosa. Então, pessoal, essas aqui eu sempre estou ajudando elas a abrir porque como elas é dobrada, elas demoram bastante para abrir. Então eu venho aqui bem delicada, com bastante delicadeza e vou ajudando ela a abrir as pétalas. E olha só que coisa mais linda essa rosa do deserto. também tenho essa daqui que não está mais tão bonita porque ela já está quase fechando, ó. Aqui já vai vir mais flores. Mas ela tem as bordinhas cor de rosa com branca e pintadinha. Ela é muito fofa. Meus amores, olhem só essa rosa do deserto. Que coisa mais linda. Essa daqui foi a meu primo Ismael que deu para minha mãe de presente de aniversário. E eu estou encantada com a beleza dessa rosa do deserto. Ela era bem clarinha depois no final do vídeo. Se eu não me esquecer, eu vou estar deixando a fotinha dela aí para vocês. Ela era bem clarinha. E daí eu coloquei o Forte Flores. E ela agora está com essa coloração bem mais intensa e super bonita. Aqui também, ó. Tem mais botões para estar abrindo mais flores. Essa daqui abriu hoje e está muito bonita. também tenho essa daqui que é uma rosa simples, ó. É uma rosa do deserto com a cor simples e também apenas de uma pétala. Mas ela não deixa de ter a sua beleza. Ela dá muitas flores, ó. Como vocês podem ver, tem vários botões. Olha só que coisa mais linda. E aqui ela está me dando muitas flores mesmo. Muitas já caíram. como vocês podem ver aqui, ó. E ainda tem essas quatro e alguns botões para abrir. Dessa vez eu não fiz nenhuma polinização porque eu já tenho bastante mudinhas. Estou até aguardando elas me dar flores. Quando elas crescerem mais e começar a florir, eu venho mostrar aqui para vocês. Eu também tenho essa daqui que foi a minha primeira rosa do deserto. Ela é uma rosa do deserto muito bonita. Eu gosto bastante dela, pessoal. Ela está bem grandona. E ela está muito, muito bonita. Eu quero mostrar aqui para vocês. Essa daqui deu três flores. Bem aqui, ó. Deu um brotinho e já vieram várias flores. Olha só que coisa mais linda. Elas estão uma pertinho da outra, mas ela tem essa coloração rosa bem clarinho com as bordas um rosa chiclete. Maravilhosa essa cor. Eu gosto bastante dela. Também tenho essa outra aqui que ela é de galho. Ela também é cor de rosa, mas eu acho que ela é um pouquinho diferente daquela outra que eu mostrei para vocês. Ela também é muito bonita. Essa daqui ela é branca com a bordinha com rosinha bem clarinho, ó. Ela está com botões. Não está com nenhuma flora hoje. Aqui está parecendo até que amarela, pessoal. Mas não é não, tá? Ela é rosa. E daí, no final desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês a foto da flor dela. Ela é uma rosa do deserto pendente, ó. Para quem ainda não conhece, a rosa do deserto pendente, ela é assim. Ela não cresce muito para cima. Olha só como que ela fica. E aqui eu tinha colocado uma suculenta, mas a chuva acabou quebrando. Essa minha aqui é um xodazinha. Eu gosto bastante dela. Quando ela abre, ela abre bem vermelha, com as bordinhas bem escuras. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Eu troquei ela de vaso recentemente e ela está bem bonita, olhem só. Eu tenho que dar uma organizada nas minhas rosas do deserto e colocar mais um pouquinho de terra, porque conforme vai regando, né, a terrinha vai saindo. Mas olha só, ela está bem verdinha e super bonita e vai me dar mais flores. Olhem só, pessoal, que plantinha, que flor mais linda essa daqui. Eu não sei o nome dela. Ela está toda molhadinha, porque essa noite deu uma chuvona aqui. Mas olha só que coisa mais linda. Parece um buquê de noivas. Para quem me segue lá no Instagram, eu postei uma foto dela esses dias. É assim quando ela abriu as flores. E eu gosto bastante, bastante dessa plantinha. Ela é muito linda. Quero mostrar para vocês também esse meu hibispo rosa claro, que eu sou extremamente apaixonada. Ele está bem grande e ele está dando várias flores. Aqui eu quero mostrar para vocês, olha só. Hoje ele está com três lindas flores e eu gosto bastante desse hibispo, gente. Eu acho ele muito lindo. Ontem, como vocês podem ver, teve florezinhas. Aqui tem mais botões. Esse daqui é do laranjado, que eu sempre gosto de retirar. E ali tem mais flores que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só, meus amores, que coisa mais linda. Essa daqui já está murchando e essa daqui abriu hoje com uma beleza maravilhosa. Eu amo hibispo, eu gosto bastante. Aqui no nosso jardim a gente tem de cinco cores. A gente tem o laranjado, o vermelho, o rosa escuro, o rosa claro e o amarelo. Todos eles são dobrados. Aqui também tem algumas rosas, olha só que lindas. Elas estão um pouco caidinhas por conta da chuva. Algumas já murcharam. A gente vai ter que fazer limpeza daqui a pouco. E aqui tem um lindo botão para abrir uma rosa. Eu acho que hoje ou amanhã ela já abre. Olha só que coisa mais linda. Aqui também tem essa outra roseira, cor de rosa super fofa. E aqui embaixo, pessoal, tem essa daqui, que ela é uma mini. Ela é branquinha. Olha só que fofura. Ela não estava se desenvolvendo, então a minha mãe plantou no chão e ela está muito bonita. Aqui as nossas roseiras são quase todas, na verdade, são todas plantadas no chão. Porque, pessoal, quando a gente planta elas em vaso, elas não se desenvolvem, elas não ficam bonitas. Elas começam a querer morrer. Então a gente sempre planta elas aqui no chão e elas se dão super bem. Olhem só. Aqui está o ibispo rosa escuro, que eu falei para vocês. Hoje ele deu também essa linda flor. Gente, nessa época de outono, ele está florindo demais mesmo. Está muito bonito. Como vocês podem ver, tem muitos botões para dar flores. E eu estou muito feliz, porque eu gosto bastante deles. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Aqui também tem essa linda dália, que já floriu demais. Tem vários botões aqui, tem várias murchas e ela está muito bonita. Ela é toda branquinha e também tem várias camadas. Eu gosto bastante, gente. Eu falo que eu gosto de dália, de rosa, de ibispo. Mas, na verdade, eu gosto é de tudo. Tudo que dá flores, folhagens, suculentas, plantas, é comigo mesmo. Eu amo. Gente, olhem só essa rosa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela está muito linda. Ela já está se despetalando toda. Mas ela, gente, é muito bonita. Eu não sei se aí no vídeo vai aparecer para vocês. Mas ela é uma cor coral. Ela está muito grande. Olha só. Muito bonita mesmo. A minha mãe teve que até escorar ela aqui. Por causa que as flores dela deu bem grandona e bem bonita. Olhem só. Aqui tem mais rosas. Tem essa mini rosa aqui, pessoal. Aqui tem algumas 11 horas. Eu não sei como vocês conhecem aí na cidade de vocês. Mas aqui a gente fala que é 11 horas. Elas estão abrindo bem pequenininhas. Eu acho que é por causa da chuva. Mas essas 11 horas, elas ficam bem grandona, bem bonita. Um exemplo que eu falei para vocês agora há pouco sobre plantar as nossas rosas aqui no chão é essa daqui, pessoal. Essa daqui é uma roseira cor de salmão. Ela é muito bonita. Minha mãe tinha plantado ela no vaso porque ela é da Mini. Ela é daquelas que cresce, mas a flor não é tão grande. Então, gente, essa daqui a minha mãe tinha plantado ela no vaso. Ela não estava ficando bonita, não estava se desenvolvendo. E agora ela plantou aqui no chão e encheu de brotinhos e está super bonita. Essa rosa amarela, ela está com várias rosas. Olhem só que coisa mais linda, gente. Algumas já estão murchando. Olhem só, gente, uma aranha. Olhem, uma aranha amarelinha. Gente, essa aranha é muito diferente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, olha. Então, como eu falei para vocês, está com várias rosas mesmo. Algumas já estão desbotando a cor. Mas aqui já está vindo mais lindas. Olha só, vários botões. Aqui tem mais, olha. Essa roseira está com muitas rosas, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Aqui também tem essa orquídea da terra, que ela está com vários cachinhos de flores. Essa orquídea tem um leve cheirinho que lembra uva. E ela é muito bonita, olha só. Ela está com várias brotações e vários cachinhos de flores. Olhem só, mais rosas. Olha só, essa rosa também é muito bonita. É igual aquela que eu mostrei para vocês. E aqui tem mais uma muda daquela cor de rosa. Olha só que coisa mais linda. E aqui tem mais um pé de bispo laranjado. E ele está super bonito. Esse daqui é do vermelho. Ele não está com flor hoje. Mas tem dois botões. E daqui eu acho que uns cinco dias vai florescer. Olhem só a beleza dessa rosa. Gente, ela é o meu xodózinho. Ela é muito bonita. Eu já gravei um vídeo mostrando para vocês ela. E hoje ela abriu mais uma florzinha. Olha só que cor maravilhosa. E aqui também tem essa outra rosinha. Ela é uma rosa vermelha mini, né? E ela é super fofinha. Eu gosto bastante dela. E aqui também tem essa linda orquídea da terra. Olha só, pessoal. Que coloração mais linda. E aqui também tem essa linda plantinha amarela. Eu sei o nome dela, mas agora eu me esqueci. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou estar deixando aí para vocês. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.